Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de do lixo ao luxo E no vídeo de hoje nós vamos aqui ver primeiro quanto a gente tá no nosso desafio, como é que a gente tá indo E eu acho que hoje, eu tava vendo a idade deles e eu acho que como a gente, o Arthur tá se dando bem com a Sofia Eu acho que o Arthur tem que dar o próximo passo que é pedir pra namorar com ela Eu acho que a gente tá precisando fazer logo eles se relacionarem e tudo pra depois, logo quando eles virarem adultos e tudo Eles já estarem casados e quem decidir ter filho, ter filho, se o Hugo for querer ficar pegador e paquerar e não ter filho, tudo bem Mas a gente tem que decidir, tem que dar certo, tem que ter alguma coisa, então a gente vai focar nisso hoje Eu espero muito que vocês gostem e bora lá, vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar eles pra escrever aqui Porque tem a nossa meta diária, vocês já sabem, né? Então eu vou colocar ele pra escrever aqui o livro do gênero Ó, praticar escrita? Não, escrever livro do gênero Livro motivacional, livro motivacional já que ele está confiante E eu vou botar ele pra fazer uma pintura confiante aqui, ó Ele tá ótimo, o Hugo vai fazer uma pintura confiante Ó, deixa o Hugo aqui E daí, a gente vai querer fazer um jantar romântico Eu acho pra convidar a Sofia pra ser nossa namorada Será? O que vocês acham? Será que ela vai aceitar? Não sei, vamos ver aqui, é um almoço romântico em algum lugar legal Ó, não sei O Hugo Villarreal, olha lá, o Hugo... não Não, agora não, ele pode participar do clube uma outra hora Vamos lá, ele pintou uma obra-prima A gente tem a nossa meta de hoje, 94.500, tá? Então vamos vender pra galeria de arte Ó, 78... Wait... Calma, 94 não, 84.500, né? 84.500, eu acho É, eu fiz a conta errada 84.500 Ó, eu tô anotando aqui, eu sempre anoto Eu botei muito dinheiro pra um episódio só E quando o Arthur terminar, eu acho que a gente vai convidar Eu não sei se eu vou colocar o Hugo pra ir pra outro lugar E o Arthur pra convidar Eu acho que eu vou fazer isso Eu vou pedir pro Hugo O Hugo vai dar uma volta na cidade Enquanto a gente vai convidar a Sofia pra vir pra cá E ele tá... Nossa, outra obra-prima 83.000 Mais uma aventura campeã Mas, meu Deus do céu A gente já conseguiu, praticamente, a nossa meta Nossa senhora Nossa, ele tá muito Ele tá inspirado, esse menino Tá inspirado Então, ó Vamos lá Vou colocar ele aqui E o Arthur terminou o livro dele, finalmente A gente vai vender pra editora Vamos vender pra editora E a gente vai vender esse daqui pra colecionador Ó, 83.800 Amanhã, quando a gente tiver os ganhos pelo Arthur A gente vai conseguir Eu vou colocar ele pra viajar Eu vou colocar o Hugo pra viajar aqui Ele vai viajar Eu vou botar ele pra viajar com a Silmara Pra ele dar uns beijinhos nela, né? Porque não tá dando certo ainda com a outra Então a gente vai colocar ele Eu vou colocar ele pra vir aqui pro... Pro salão Vou botar ele pro salão com ela, né? Pra ele aproveitar um pouquinho Mas a gente vai voltar pra casa Pra focar no Arthur Porque o Arthur vai convidar a Sofia Se ela quiser Pra passar um dia lá Pra passar a noite lá Pra ele poder pedir ele namoro Então ele pediu pro irmão dar uma voltinha E passear um pouquinho Pra gente poder focar Então deixa eles virem aqui E a gente vai controlar esse cima aqui Cuidar de si Ah, não dá pra... Não dá Mudar o controle Ah, cadê? Mudar o controle para o Arthur Ó, pronto Consegui Deu sim Deu sim Deixa eu só ver se tava gravando direitinho, né? Porque às vezes eu fico Meu Deus, tá gravando e não tá E aí Ferrou, amores Vamos lá A gente vai mudar Vou deixar o Hugo lá aproveitando Passeando Curtindo E a gente vai aqui Ter uma noite romântica Com a... Com... Olha só Deixa eu ver Deixa eu... Pronto Calma aí Tô melhorando aqui o meu mouse Que tá meio... Ó Aqui melhorou Vamos aqui Convidar pra passar o tempo no lote atual A Sofia Sofia Mal espera O que vai acontecer Eu quero saber por que que meu mouse tá tão... Tá meio... Tá meio lento Vamos ver se ela vai querer passar Olha só Vou guardar Ela vai chegar logo Vai chegar logo E ele vai fazer Uma coisa romântica Ele vai cozinhar Deixa eu ver o que que dá pra cozinhar aqui Biscoitos Tilápia Hum... Tilápia, panquecas Eu quero fazer alguma coisa romântica Biscoitos assombrosos Torrada Bolo Ele vai ter que fazer uma macarronada Vai ter que ser uma macarronada Que é o que ele sabe fazer Então vamos fazer uma macarronada Por tamanho família Vamos fazer aqui Vamos cozinhar Na verdade... É... Vamos fazer isso daqui Vamos fazer E aí... Ó... Ó... Beijo delicado Perguntar sobre o dia Olha só Tenta acalmar Ela tá nervosa Coitada O que que aconteceu? Olha Lisonjear Vamos vir aqui Vem conversar com ela Deixa ele fazer Ela entrou nervosa Ela tá nervosa Eu vou colocar aqui A comida E vamos ver O que que ela tá Como é que ela tá? O que que aconteceu? Você vai ficar... Vai ficar bem, Sofia Não fica triste Ó... Vai ficar bem Não fica... Olha só Mais escolhas amigáveis Abraçar Olha Tenta acalmar ela Não Mais escolhas amigáveis Românticas Olha Conversa profunda Vamos saber mais O que que tá acontecendo? Ela tá muito nervosa Tenta acalmar ela Ih, ela tá furiosa Amigável Olha Melhorou Melhorou Conversa profunda Mais escolhas românticas Vamos elogiar a aparência Ó Elogia a aparência dela Pra ela se acalmar um pouquinho Ó Eu acho que Ele acalmou ela Olha só E aí a gente vai pra cá E a gente vai convidar Vamos chamar pra refeição Vamos lá Eles vão começar a comer primeiro Vem aqui Ó Vem aqui Vamos comer Juntinhos Juntinhos aqui Olha só No jantar romântico Meu irmão saiu Pra gente poder ter O nosso jantar romântico Ó E eu não quero que esteja rápido Eu quero que eles comam aqui Com calma Tá vendo? Ó Vamos colocar as paredes aqui E eles estão comendo Enquanto eles comem Ele vai alegrar o dia A gente vai conversar com ela Ó Discutir interesse Por que ela tá meio assim, né? Elogiar o traje Deixa ele aqui conversar com ela Pra que dê tudo certo Ó Eles estão comendo A comidinha que ele fez Ó E ela tá melhor E aí eles vão assistir o canal Assistir ao filme romântico Eu quero Diamantes são para Sims Ó Mais escolhas Vício vibrante Eu quero ver Ó Diamantes são para Sims A gente vai assistir esse daqui Com ela Vamos assistir um filme com a Sofia Ó Vamos lá Vamos assistir um filme junto Eles estão aqui Senta aqui Senta e bate papo aqui Ela acabou de comer Largou no chão Não tem modo Essa menina E deixa ele terminar de comer Ele já tá Ele também já acabou Já não tá mais com fome Deixa ele tirar aqui Eu depois eu guardo Ó Joga fora E ele vai Dá um beijo nela Dá um beijo nela Aqui no sofá Olha só Dá um beijo Nas escolhas românticas E a gente vai dar um amasso No sofá Ó Ó Elogio a aparência E eles estão aqui Tendo um tempo romântico Olha só Amores Vendo o filme Juntinho Ih Ele chegou Hugo chegou Hugo chegou Mas ele não quer saber não Ele tá cansado aqui Então Ó Mais escolhas românticas Vamos lá Ó Quero paquerar Vamos lá Deixa ele aqui Eu quero aquele beijo Romântica Eu quero dar o amasso No sofá Aninhar Aninhar ao assistir filme Vamos lá Que filme é esse? Não é o filme romântico Que eu queria Ó Romântica Fazer costa Cossar recebriedade Mandar Ó Não dá pra dar um amasso Ó Sussurrar galanteza Eu quero que ele consiga te pedir Ela no namoro Então a gente tem que Né? A gente tem que ter essa oportunidade Eu vou botar ele pra usar o banheiro aqui rapidinho Ó Usar o banheiro E mais escolhas românticas Deixa eu ver se tem como pedir pra passar a noite Eu quero ver Ó Fazer pergunta ansiosa Passar uma cantada Deixa ele usar o banheiro aqui O que que aconteceu? Ó Não tá dando não Ó Mais escolhas Românticas Deixa eu ver Convidar Não Não vai não Perguntar se é solteira Não Não Abraçar Não deu Não 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 Paquerar Vem aqui Volta aqui Não vai embora não Ela foi embora Não deu certo O irmão chegou E não deu Não deu pra convidá-la pra passar a noite Amores Infelizmente O irmão Acho que interrompeu Coitado E não rolou De ele pedir De ele conseguir pedir pra namorar com ela Não Não rolou dele conseguir pedir pra namorar com ela Mas Né Ainda não precisamos desistir A gente vai convidar ela pra voltar aqui mais vezes Né Vamos lá Quando o Hugo acordar ele vai usar O banheiro Vou botar ele pra usar Tomar uma Tomar um banho de banheira Vou botar ele pra se acalmar Usar o banheiro E daí ele vai pegar uma porção De Vai Vai estragar Vai Estragou Ficou verde Estragou Então vamos lá Abrir A gente vai ter que pegar uma porção de outra Outra coisa de panquecas Que tem aqui Isso daqui eu vou jogar fora Ó 20 20 simoleonzinhos Já é 20 simoleonzinhos Né Já vamos lá Quando o Hugo acordar Ele vai Mais escolhas Vamos lá escrever Não vou botar ele pra escrever ainda não Eu vou deixar ele Quando ele acordar Ele vai usar o banheiro Vai tomar uma ducha Usar o banheiro E O Arthur né No caso E aí ele vai comer Ele vai comer uma comidinha aqui Vamos lá Ó Eu vou mandar ele ligar Na verdade Pra chamar ela Ó Convidar para o lote atual Eu vou chamar a Sofia Sofia Vem pra cá Porque eu não acabei de conversar com você Tem uma coisa que eu queria te contar Na noite passada E acabou que meu irmão chegou E a gente foi interrompido Então É A gente vai ter que conversar com mais calma Aqui No meu quarto Eu vou contar pra você O que que eu quero Ó Convida pra entrar Abraçar Abraçar romanticamente E sentar aqui Ó Vim pra cá Deixa ele vir pra cá em conjunto Deixa ele ver ela E Olha só Sofia Mais escolhas românticas Beija E Olha só Vim pra cá em conjunto Bater papo aqui Vem aqui Sofia Ó Vem pra cá E eu tenho que fazer um pedido pra você Mais escolhas românticas E Perguntar se é solteira primeiro Já conseguimos a nossa meta Mais escolhas românticas Beijar Ih As escolhas amigáveis Ela já é namorada? Eu não tô entendendo por que Ela é Pombinho Mas ela não é namorada Eu não sei porque que ele não Não tá pedindo Ó Não tem opção Tinha antes Mas Tentar um bebê Recitar poesia de amor Mais escolhas românticas Ó Trocar números de telefone Paquerar Romântica Elogia A aparência E pede pra ser namorada Pronto Vamos conseguir Finalmente nós vamos conseguir pedir pra ser namorada Sofia Tem uma coisa que eu quero pedir pra você Ele vai Ele vai pegar a mão dela pra pedir Que Olha Que coisa romântica Calma Calma Olha só O alarme tá tocando Mas a gente vai deixar ele pedir Olha a carinha dela Olha a carinha dela e dele Que romântico Você quer namorar comigo Quero Uhul Finalmente eles estão namorando E botaram até no facebook Então é oficial Então amores Olha só Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Dá um joinha pra mim Se gostou muito do vídeo Compartilha nas suas redes sociais Pra me ajudar na divulgação Um beijo grande Não se esqueça que eu amo vocês Fiquem com Deus E até o próximo Tchau, tchau Tchau